Na sua primeira participação em eventos internacionais, o presidente Jair Bolsonaro discursou na abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Ele afirmou aos líderes mundiais que esse é um momento ideal para mostrar ao mundo o Brasil que está sendo construído. Jair Bolsonaro disse ainda que a agricultura cobre 9% do nosso território e menos de 20% do solo é dedicado à pecuária. Segundo ele, a missão do país agora é avançar na preservação e também na produção, garantindo sempre o desenvolvimento econômico. Ao final do discurso, o presidente convidou os investidores estrangeiros a realizarem negócios com o Brasil. Vamos ver como foi a participação do presidente no evento que reúne líderes políticos e econômicos. Bem-vindo, Davos, presidente Bolsonaro. E agora, essa participação no evento anual marcar a sua primeira viagem para o Brasil desde que se tornou o 38º presidente desse grande país. Isso demonstra sua compromissão para compartilhar sua visão e planos para o Brasil com a nossa global community of leaders assembled here. Brasil is the eighth largest global economy. It has the sixth largest population. It is a member of the G20. It is a member of the BRICS community. It has a lot and a vast natural endowment and immense diversity. Mr. President, we are all aware that Brazil is going and will go through a period of decisive transformation under your leadership. We are looking forward to hearing your vision. The floor is yours. The floor is yours. O Brasil precisa de vocês, e vocês, com toda certeza, em parte, precisam do nosso querido Brasil. Boa tarde a todos. Agradeço a honra de me dirigir aos senhores já na abertura dessa sessão plenária. Esta é a primeira viagem internacional que realizo após minha eleição, prova da importância que atribuo às pautas que este Fórum tem promovido e priorizado. Esta viagem também é, para mim, uma grande oportunidade de mostrar para o mundo o momento único em que vivemos em meu país e para apresentar a todo o novo o Brasil que estamos construindo. Nas eleições, mesmo gastando menos de um milhão de dólares e com apenas poucos segundos de televisão e sendo injustamente atacado a todo o tempo, conseguimos a vitória. Assumir o Brasil numa profunda crise ética, moral e econômica. Temos o compromisso de mudar a nossa história. Pela primeira vez no Brasil, um presidente montou uma equipe de ministros qualificados, honrando o compromisso de campanha, não aceitando ingerências político-partidárias que, no passado, apenas geraram ineficiência do Estado e corrupção. Gozamos de credibilidade para fazer as reformas que precisamos e que o mundo espera de todos nós. Aqui entre nós, meu ministro da Justiça, Sérgio Moro, o homem certo para o combate à corrupção e para o combate à lavagem de dinheiro. Vamos investir pesado na segurança para que vocês nos visitem com suas famílias, pois somos um dos países primeiros em belezas naturais, mas não estamos entre os 40 destinos turísticos mais visitados do mundo. Conheçam a nossa Amazônia, nossas praias, nossas cidades, nosso Pantanal. O Brasil é um paraíso, mas ainda muito pouco conhecido. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nem outro país do mundo tem tantas florestas como nós. A agricultura se faz presente em apenas 9% do nosso território e cresce graças à sua tecnologia e graças à competência do nosso produtor rural. Menos de 20% do nosso solo é dedicado à pecuária. Essas commodities, em grande parte, garantem superávit em nossa balança comercial e alimentam boa parte do mundo. Nossa missão agora é avançar na compatibilização entre preservação do meio ambiente e da biodiversidade com o necessário desenvolvimento econômico. Lembrando que são interdependentes e indissociáveis. Os setores que nos criticam têm, na verdade, muito o que aprender conosco. Queremos governar pelo exemplo e queremos que o mundo restabeleça a confiança que sempre teve em nós. Vamos diminuir a carga tributária, simplificar as normas, facilitando a vida de quem deseja produzir e empreender, investir e gerar empregos. Trabalharemos pela estabilidade macroeconômica, respeitando os contratos, privatizando e equilibrando as contas públicas. O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada ao comércio internacional. E mudar essa condição é um dos maiores compromissos deste governo. Tenho certeza de que, até o final do meu mandato, nossa equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, nos colocará no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios. Nossas relações internacionais serão dinamizadas pelo ministro Ernesto Araújo, implementando uma política na qual o viés ideológico deixará de existir. Para isso, buscaremos integrar o Brasil ao mundo por meio da incorporação das melhores práticas internacionais, como aquelas que são adotadas e promovidas pela OCDE. Buscaremos integrar o Brasil ao mundo também por meio de uma defesa ativa da reforma da OMC, com a finalidade de eliminar práticas desleais de comércio e garantir segurança jurídica das trocas comerciais internacionais. Vamos resgatar nossos valores e abrir nossa economia. Vamos defender a família, os verdadeiros direitos humanos, proteger o direito à vida e à propriedade privada e promover uma educação que prepare a nossa juventude para os desafios da Quarta Revolução Industrial, buscando, pelo conhecimento, reduzir a pobreza e a miséria. Estamos aqui porque queremos, além de aprofundar nosso laço de amizade, aprofundar nossas relações comerciais. Temos a maior biodiversidade do mundo e nossas riquezas minerais são abundantes. Queremos parceiros com tecnologia para que este casamento se traduz em progresso e desenvolvimento para todos. Nossas ações, tenho certeza, os atrairão para grandes negócios, não só para o bem do Brasil, mas também para o bem de todo o mundo. Estamos de braços abertos. Quero mais do que um Brasil grande, quero um mundo de paz, liberdade e democracia. Tendo como lema Deus acima de tudo, acredito que nossas relações trarão infindáveis progressos para todos. Meu muitíssimo obrigado. Obrigado. Mr. President, thank you for providing us with such a great insight into what you call the new Brazil. You have elaborated on your policies. May I ask the first question, what concrete steps do you plan to take in the next months to initiate really this process of transformation of Brazil? Nós pretendemos diminuir o tamanho do Estado, realizar reformas, como, por exemplo, da Previdência e Tributária. Queremos tirar o peso do Estado em cima de quem produz, de quem empreende. Queremos investir na nossa educação, um tanto quanto ainda não eficiente. Tirarmos o viés ideológico dos nossos negócios. Não teremos viés nem de um lado, nem de outro, revisando o comércio com aqueles que comungam com práticas semelhantes à nossa. Através da nossa equipe da economia, queremos diminuir a nossa carga tributária. Através do nosso ministro das Relações Exteriores, buscar aprofundar cada vez mais os negócios e a aproximação com todos os países do mundo. Em suma, nós representamos no momento para o povo brasileiro um ponto de inflexão, onde, repito, a questão ideológica deixará, ficará de fora disso tudo. Dessa forma, entendemos que temos muito a oferecer aos senhores e gostaríamos, em muito, de fazer parcerias para o bem-estar dos nossos povos. Obrigado. Mr. Presidente, um dos problemas que ameaçaram o brand do Brasil foi a corrupção. Você mencionou isso em sua conversa, mas quais são os seus planos exatos? Você tem o ministro para justiça aqui. Quais são os seus planos exatos para a corrupção no Brasil? Com toda a certeza, o senhor Sérgio Moro é um homem conhecido por muitos de vocês. A ele foi incumbida essa missão é o ser alçado à posição de ministro da Justiça e Segurança. Então, ele tem todos os meios para seguir o dinheiro no combate à corrupção e no combate ao crime organizado. É mudando a legislação e aperfeiçoando outra parte da mesma. Dessa forma, tenho certeza que atingiremos o nosso objetivo. Mas, tão importante quanto isso, a equipe de ministros que nós colocamos, todos eles indicados de forma técnica, sem a participação político-partidária. Precisamos, sim, muito do Parlamento brasileiro e confiamos que grande parte do mesmo nos dará respaldo na busca do combate à corrupção e na lavagem de dinheiro. Dessa forma, o Brasil será visto de forma diferente aqui fora. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, você mencionou a necessidade de harmonização entre o desenvolvimento econômico e também preservar a natureza e o natural desenvolvimento e a enorme biodiversidade do seu país. Poder você compartilhar com nós mais detalhes sobre seus planos para a sustentabilidade? O meio ambiente tem que estar casado com o desenvolvimento, nem para um lado, nem para o outro. Nós temos o agronegócio que é de conhecimento de todos. Então, a parte da agricultura ocupa menos 9% do território nacional, a pecuária aproximadamente 20%. Hoje, 30% do Brasil são florestas. Então, nós damos, sim, exemplo para o mundo. O que pudermos aperfeiçoar, o faremos. E nós pretendemos estar sintonizado com o mundo na busca da diminuição de CO2 e na preservação do meio ambiente. Obrigado. Como uma das maiores economias, como você planeja integrar o Brasil no contexto latino-americano? e no contexto. Quais são os planos de regionalização que você tem como prioridade do seu governo? No tocante à América do Sul, eu tenho certeza ao conversar com os líderes regionais, eles querem que o Brasil vá bem. No tocante à América do Sul, alguma coisa deve ser aperfeiçoada. Já conversei com o presidente da Argentina, Macri. Conversei também, de forma não muito profunda ainda, mais uma boa conversa com o presidente do Chile, Pineira, Becô Marito, do Paraguai. Nós estamos preocupados, sim, em fazer uma América do Sul grande, que cada país, obviamente, mantenha a sua hegemonia local. Não queremos uma América bolivariana, como há pouco existia no Brasil em governos anteriores. Eu acho que essa forma de interagir com os demais países da América do Sul vem contagiando estes países. E mais gente, de centro e de centro-direita, tem se elegido presidente nesses países. Creio que isso seja uma resposta que a esquerda não prevalecerá nessa região, o que é muito bom, no meu entender, não só para a América do Sul, bem como para o mundo. كم. Bom, senhor presidente, também podemos anunciar que a América do Sul último ano vai ter place no seu país. E isso vai dar um excelente oportunidade de ver os resultados da sua transformação . Brasil é importante para o mundo, é um grande país, é importante para a natureza global, é importante para a global econômica, então todos os nossos bestos desejos acompanham vocês na sua jornada. Muito obrigado por ter participado na sua primeira vez, o Davos Community, e eu tenho certeza que os participantes aqui estão vendo as grandes oportunidades que o seu país oferece. E eu só posso adicionar, e a grande beleza que o seu país tem. Muito obrigado por ter participado em Davos.